Um homem, provavelmente num surto psicótico, matou um colega de trabalho. Passa um tempo do dia, não imediatamente, ele tenta matar outro homem. Essa história você vai ver agora na tela do Cidade Alerta. Foi o dono da fazenda que foi até a delegacia informando que teria acontecido uma tentativa de homicídio na propriedade dele. O Grupo Especial de Investigação de Crimes foi até a fazenda e encontrou o autor dos crimes e também o corpo da vítima de homicídio que estava desovado no meio da mata. Esse homem foi encontrado num espelho d'água, um olho d'água. Ele foi morto mediante tiros de arma de fogo. Esse corpo estava a 30 metros lá da casa onde eles residem. E as pessoas que trabalham na fazenda também localizaram esse corpo e apresentaram para a gente. Já a vítima da tentativa de homicídio foi atingida por uma facada na região da virilha e outra no braço. O autor dos golpes foi contido e depois fugiu. Testemunhas que moram no local deram mais detalhes e falaram sobre a possível motivação dos crimes. Seria por conta de distúrbios psicológicos. Ele apresenta problemas psicológicos, só que ele tomava medicamentos. Então, segundo o relato do filho dele e dos familiares, esses problemas psicológicos estavam contidos. Só que relataram que ele não tinha tomado alguns medicamentos nas últimas semanas. E por isso apresentava sintomas de que estava com algum distúrbio psicológico. Só que, neste momento, nós não podemos concluir que ele não tinha ciência dos fatos. Por isso foi lavrado o auto-prisão em flagrante. Nós remiteremos o inquérito. E aí, no processo, vai caber ao Ministério Público e à Defesa verificar se, durante esses fatos, ele era imputável ou inimputável. Isso é muito importante o que o delegado falou no final, porque se ele for declarado inimputável, se ao tempo desse crime ele realmente estivesse, realmente estivesse em surto psicótico, sem o verdadeiro entendimento do que ele estava fazendo àquele tempo, aí ele não pode ser preso. Aí ele recebe uma medida de segurança, provavelmente uma internação num local adequado. E isso faz toda a diferença. Vamos continuar acompanhando esse caso. O que tem acontecido de surtos, né, pessoal, é um negócio complicado. Como é que está a saúde mental das pessoas? O mundo é esse que nós estamos vivendo.